Olá, meus amores! Eu sou a Patrícia Portilho e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Esse aqui vai ser o primeiro de muitos vídeos de vlog que a gente está com a ideia de trazer para vocês. Eu estou aqui hoje na ilha de Paquetá. Eu fiz um passeio turístico aqui, ouvi sobre a ilha, sobre alguns imóveis, sobre a localidade, sobre algumas partes da Casa de Arte, algumas estátuas. E eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu aprendi sobre esse recanto de sossego no Rio de Janeiro. Estamos eu e a Cintia aqui no Cemitério dos Pássaros. A gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho, que a gente achou muito interessante. Tem uma parede só com poemas. Olha lá, tem esse arco aqui, esse portal, gente. Muito lindo! É um lugar bem pitoresco. Aqui na ilha é hábito das pessoas. Elas já estão acostumadas a enterrar seus pássaros, seus amiguinhos de asas aqui. Então, é uma extensão. Nessa parte aqui, é o cemitério normal das pessoas. Eu não vou até lá não, porque eu acho algo bem fúnebre. E tem essa parte aqui desse recanto, onde as pessoas enterram seus pássaros e vêm visitar, tá, gente? As pessoas sentam aqui nessas mesinhas, ficam tocando violão, né? E cada um que tem um pássaro enterrado aqui, tá vendo aqui essas tumbinhas, olha? As pessoas vêm colocar flores, né? E tem aqui, ó, vários poemas. Lápides, ó, com poemas. Tá vendo? Painel poético. Muito legal. Gente, eu quis filmar isso pra vocês, porque eu acho, eu acho, acredito eu, que não tenha algo desse tipo em nenhum outro cemitério aqui no Rio, tá? Isso aqui é o monzoléu da Marinha. Tá vendo? Tem uma âncora toda decorada. Que é a parte que eu achei bem legal. Ela é toda de pedra até os assentos, gente. Olha que linda. Toda feita em pedra. Muito lindinha mesmo. Era de Francisco de Assis, olha. São Francisco de Assis. Muito legal. Achei ela linda. As colunas em pedra. Olha, linda demais. Muito legal. Essa aqui é a casa que morou, gente, José Bonifácio. Na época do Brasil Imperial. Uma casa que ela teve aqui durante um bom tempo fechada. A venda, né? Agora parece que ela foi comprada por alguém. A pessoa restaurou. Tô vendo os jardins tão perfeitos. Olha que casa simples, porém bonita. Para a época que o Brasil Imperial tem essa entrada aqui, ó. Muito legal. Então, aí tem a placa aqui, ó. Que eles colocaram, ó. A 1831 a 1838. De frente para a casa de José Bonifácio, é a praia que ganhou o nome dele. Uma praia muito legal, um recanto bem gostoso. Tem aqui, ó. Os pedalinhos. É um ponto turístico. Aqui é o canto da praia de José Bonifácio. A gente tem a Pedra dos Namorados. E aqui onde eu tô, gente, é a Ponte da Saudade. Por que que ela ganhou esse nome? Porque as mulheres vinham contemplar aqui. Todos os navios que saíam da Baía de Guanabara, na época do Brasil Império, passavam por aqui. E aí as mulheres ficavam aqui, no final desta ponte, lembrando dos seus marinheiros que iam embora. Então ela ganhou o nome de Ponte da Saudade. E a Pedra, Pedra dos Namorados. Que é aquela pedra ali. Bem legal. E lá naquele cantinho, eu quero mostrar pra vocês, que vocês já devem ter escutado falar, com certeza. Ali fica a ilha de Brocóió. É a residência de veraneio oficial do governo do estado do Rio de Janeiro. É uma ilha linda. Aquela construção ali foi feita pelo mesmo arquiteto que construiu o Copacabana Palace. Pertenceu à família Guinley. E ficou pro governo do estado. Lá dentro, toda a parte de torneira, misturador, é em ouro. Acredito eu, pelo que eu sei, o último governador que utilizou essa casa de veraneio aí foi a Rosinha Garotinha. Aqui é o limite da Seis Maria, Fernão Baldez, que pertencia a ele, a parte sul da ilha de Paquetá. E aqui a gente está começando a entrar na parte norte da ilha, que é lá, a Cintia vindo lá, ó, linda, linda. Aqui é a Praia da Moreninha. Lembrando de falar, gente, que a Patrícia ainda não falou, aqui não tem carros. Então, todo esse trajeto que a gente está fazendo pela ilha é a pé. E, então, seria de bicicleta. E aí a gente não tem como descer, fotografar. Então, a Patrícia fez um passeio turístico, pagou pelo passeio. E aí, agora a gente está fazendo o trajeto a pé pra mostrar a vocês. Aqui, esse pedaço aqui, gente, é o pedaço da praia da Moreninha. Também é muito lindo ficar aqui, ó, e contemplar essa Baía da Guanabara. Tem extensão de terra aqui, ó. Aqui nessa praia que foi gravada a novela A Moreninha. A gente está aqui agora, ainda na Praia da Moreninha. A gente vai entrar na Pedra da Moreninha. Vamos lá. Vamos lá. Uma aventura, né? Quando eu vi um que da outra vez que eu falei que eu fiz um passeio com a guia turística, meu marido não quis entrar. A Gabriela vai para cima, pra mim. É, eu perdi. Meu marido não quis entrar. É. Ficou meio apavorado de escorregar. Então não vou entrar, não, hein? Vou escorregar na lama. Choveu um pouco aqui. Pode ir por cima, ou pode ir por cima. Mostra ali o por cima. Não é por cima. Ou pode ir por dentro da gruta. Ai, estou cheio de xixi. Eu quero ir por dentro da gruta. Vamos lá, Gabriela. Vai, Gabriela. Uma coisa tão interessante. Eu estou filmando a nossa casa. Nada demais. Ui, atravessei, gente. Quero voltar. E tu não vai querer ir na praia? Ah, não quero ir, não. Ah, vamos sim. Vamos, de Deus. Essa é a parte interessante. E o prêmio da gente passar até o outro lado é chegar nessa parte da praia que quase ninguém vem. porque a gente passa por dentro da pedra. Como assim, gente? Agora você mostra isso, gente. Ai, olha que lindo. Eu achei que tudo é muito lindo. E assim que eu estou mostrando a vista. Gente, eu adoro a natureza. Vou mostrar o mais depois, tá? Tudo, tudo, tudo. Olha lá o por cima. E a gente saiu foi ali, ó. naquelas pedras ali que eu desci dando um ataque de louca. Então, aquela escada que sobe sai lá em cima. Mostra. Que a gente não vai mesmo? Então. Aquela escada vai parar lá em cima naquele deck. Então a gente vai voltar, tá? Vamos voltar pela praia. Continuar mostrando tudo pra vocês. Ah, então a gente não vai passar pelo buraco que é bem interessante mas ele é um pouco fedido, né? Então nós vamos voltar pela praia já que existe essa possibilidade. Pra vocês, ó. Ó, tem brechó. Esse não é o primeiro que a gente vê, não, tá? Aqui em Paquetá tem alguns brechóis. Esse aqui a gente achou bem interessante. A gente vai entrar pra ver se a gente garimpa alguma coisa. Olha aqui o plaquinha de... Olha cá aqui de bem-vindo. Aqui, galera, casa das artes. Casa de artes Paquetá. Aqui é um centro cultural da ilha. Tem bastante coisa legal lá dentro, antiga. Eu vou entrar e vou compartilhar com vocês. Aqui tem peças antigas. Tem história. Eu acho que quem não conhece e é do Rio, vale a pena tirar um tempinho pra vir a Paquetá, gente. Pegar a barca ali na Praça 15 e vir conhecer esse lugar ainda com recanto de sossego, paz. O cachorro tinha muita coisa legal. O baú que a gente tinha. Olha que baú lindo. Né? Tudo muito lindo aqui, gente. Tudo muito lindo. Tem essa máquina aí. Gente, igualzinho que é assim de costura. Vocês já viram no canal. Só que a da Cintia funciona ainda, né? E olha esse lavabo, gente. Olha, telefone aqui antigo. Tá vendo? Olha que coisa linda. Essa parede aqui, ó. Que encanto. Da própria casa. Esse lavabo aqui. Tudo de magnífico. E olha, essa coisa antiga aqui de você pendurar roupa. De muito bom gosto, né? A parte aqui de cima, ó. Olha aqui que delicadeza. essas bicicletinhas de bumbu. Uma gracinha, né? Instrumento de madeira. Sei como é que chama. Se você souber como é que chama esse... Acho que é o ukulele, não é não, né? Bongô, não. Bongô não é que é aquele tamborzinho que o Jô Suárez tocava. Quem souber aí o nome desse instrumento, coloca aí pra mim nos comentários. E olha, pra mim eu tô... É um encantamento, hein? Essa escrivaninha. Vocês vão rir se eu contar pra vocês que eu tinha uma dessa na minha casa, gente. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu era pequena e tinha uma escrivaninha igualzinha essa lá em casa. Essas cadeiras antigas, ó, de assento de couro. Tudo muito, muito gracioso. É muita história guardada dentro de um único lugar. Um lugarzinho pequeno, porém bem pitoresco. Aqui tem uma biblioteca infantil, bem legal. Biblioteca. E as crianças podem sentar aqui pra ler. Uma tranquilidade. Esse piano também bem lindo. E aqui na Casa da Arte eles têm como se fosse um barzinho. Você pode ficar em meio a toda essa história e cultura, toda essa arte fazendo um lanchinho. Fazendo um happy hour com os amigos. Olha. Ainda pode levar alguns regalos, algumas lembranças da ilha de Paquetá pra sua casa. em cordaçóis. Aos fundos da Casa da Arte a gente achou esse local aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu vim subindo aqui, ó. Tem um caminho bem legal. Uns banquinhos e eu subi perguntei se podia entrar e vim entrando. Gente, olha que coisa linda. Eu tô simplesmente encantada com essa varanda. Olha que coisa muito linda. Olha isso, gente. Tudo de pastilha. Coisa mais linda desse mundo. Olha. que coisa linda. Esse banco. Tem uma paisagem aqui maravilhosa. Uns arabescos aqui, ó. Realmente a arquitetura aqui dessa casa é muito linda. resolvi me sentar realmente pra descansar contemplando esse mar maravilhoso aqui da minha Baía de Guanabara. Tem esse pedaço aqui, gente, bem abaixado aqui, ó. Na descida daquela varanda ainda estamos dentro da Casa da Casa de Arte. Esse pedaço aqui é que elas fizeram tipo uma contenção, ó. Tem uns banquinhos ali, ó. Bem legaisinhos. Você pode ficar ali também. Uma graça. Então já sabe. Se vier a Paquetá não deixe de passar aqui na Casa da Arte e junto uma galera. Porque aqui eles têm um barzinho e você pode fazer um happy hour aqui, ó. Bem interessante. Aqui é o Poço da Água. Como diz a minha sobrinha supostamente curou a perna do rei na Praça de São Roque. Tem um coreto assim ali e um busto de Getúlio Vargas com aquela famosa frase saio da vida para entrar na história. É a carta de testamento dele. Muitos, olha. Muitos. Muitos. Aqui é meio que o recanto deles, né, galera? Qual é o problema para eles? Será que eles vêm? No limite, gente, que eles botaram até umas plaquinhas separando. Como eu disse lá na outra placa, né? Essa daqui é a parte norte da ilha que pertenceu a Inácio de Bulhões. Né? Que a ilha de Paquetá foi dada na época do rei como Seis Maria. Então, daqui pra lá é a parte norte pertence a outras pessoas. A gente aqui tá na Praia dos Tamoios. Ali tem o Parque dos Tamoios que foi onde eu filmei agora pra vocês. E a Praia dos Tamoios, ali a gente já tem acesso à parte das barcas. Lenda do Baobá. Sorte por longo prazo a quem me beija e respeita, mas sete anos de atraso a quem maldade a mim é feito. O Baobá. Gente, esse Baobá é enorme. Eu vim passar aqui, a minha sobrinha ali abraçando o Baobá, muito bem. Eu vim passar o Réveillon de 2017 pro ano de 2018 aqui. E eu fiquei acho que uns dois minutos abraçada a esse Baobá aí, pedindo realmente muita sorte. E eu preciso confessar aqui diante dele que o meu ano de 2018 foi maravilhoso. Se vocês me acompanham, pra quem já me acompanha, né, sabe que em 2018 no início eu fiquei carecona, rapei toda a minha cabeça pra poder ser solidária. O meu filho quer fazer uma cirurgia. E, cara, foi tudo muito bem sucedido. O meu pentelhão não ficou com nenhuma sequela. Então, algumas lendas eu realmente acredito. Aqui é uma homenagem para os índios tamoios. Ó, o cacique tamoio. Esqueci. Não, que na época do Brasil império ficava saudando, aqui tá até a fala aqui, ó. Saudava a chegada de Dom João VI. esse canhão aqui. Porque todos os navios que vinham lá pela Baía da Guanabara eram saudáveis. Aqui, galera, um pedaço também muito lindo da ilha. Esse pedaço aqui da ilha tem muita influência dos tamoios, né, até essa praia que é conhecida como praia dos tamoios. E os casais, ali na frente tem uma capela bem bonitinha, vou mostrar pra vocês. As pessoas acham que a ilha Paquetá é a ilha dos namorados, a ilha do romance, né? e aí as pessoas casam e fazem as festas aqui nessa pérgola, gente. Tá vendo? Tem uma pérgola aqui, ó, que o pessoal decora, ornamenta e faz o casamento aqui. porque realmente é um lugar muito tranquilo e muito bonito. Gente, olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada por essa casa. Nem sei se pode filmar, né? Então vamos aqui discretamente mostrar. Olha a caixa de correio, gente, que amor. A noite ela fica acesa. Muito linda, né, gente? Muito bom gosto. Adoro esse tipo de construção. A Cisada da Fragata muito sucesso na década de 30 muito frequentada por políticos na época do governador Brizola nas festas que a Nilzinha Brizola dava aqui na ilha de Brocotó que é onde tem a casa de veraneio do governador. Hoje tá falida aí, fechadinho. Gente, eu sou doida, né? Eu acho que eu adoro essas coisas. Olha essa árvore. Olha isso. Que legal. Ai, gente, eu adoro. Aquela outra ali também tem um buraco, mas ali, ó, dá até medo. Não tem coragem de botar nem a cara perto, mas o buraco é grande, tá? Vamos ver. Aqui é logo na saída das barcas Praia do Frade. A boa que eu tô aqui passeando aqui, ó, tô no carrinho. Eles chamam aqui de charrete elétrica porque não pode mais cavalo aqui na ilha por causa do cocô, ó. A ilha ficava fedorenta. Então, eles substituiram por esses carrinhos igual a esse que vai cruzar pela gente aqui, ó. Charrete elétrica. Se eu falar alguma bobagem, o rapaz me conserta. A gente tá aqui, essa aqui é já é Praia Grossa, não é isso? Nome? Isso, é Praia Grossa. Praia Grossa. E eu estou hospedada na Embuca. Seguindo aqui de frente, a gente vai passar lá por onde nós começamos esse vlog que foi o cemitério dos pássaros. Então, o passeio tá acabando. Hoje, eu estou voltando por onde nós começamos. Todos os caminhos aqui são assim. Acreditei que esse poste aqui caiu no dia do temporal. Tá faltando uma árvore ali. lá no final está o cemitério dos pássaros. E estamos nós aqui indo embora no carrinho descansando porque por hoje já deu, né? Já acabou de ir. Pessoa, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trazer outros vídeos. Agora eu tô um pouco influenciada com esse negócio de vlog. Vim apaquetar aquela influência soropteria. Eu vou fazer a mão inversa, hein, gente? Vou trazer algumas coisas bem legais aqui de vlog pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo.